O protesto das chácaras do Maristela, na zona norte da cidade de Londrina, hoje, pela manhã, os moradores fizeram de forma pacífica este protesto, porque estão revolteados com a ausência do poder público. Eles fizeram, inclusive, também as faixas, porque eles pagam IPTU. Mas e aí? Quase 4 mil reais de IPTU? E não recebem quase nada em troca. Eles têm que roçar as vias públicas, não tem asfalto e um ônibus não é o suficiente a quantidade de vezes que passa? Nós conversamos com o Kleber Sten, que é presidente da Associação de Moradores. A sequência da Avenida Saoelkinde, quando acaba a duplicação da pista, se transforma na estrada da Perobinha e os moradores das chácaras aqui nas proximidades estão cansados, cansados de sofrer por aqui. É poeira quando tá... e barro quando tá chovendo. Quando chove. É sacolinha no pé, né? Eu queria que ele viesse, o prefeito, eu queria que ele viesse aqui e fazia a obra do amor. Ele andou fazendo as obras do amor aí, só que essa obra do amor não chegou aqui pra nós. E nós pagamos 3.700 reais de IPTU, entendeu? E não é... Chacra paga 3.700 reais? Numa chacra. Numa chacra aí pagamos... Quantas chacras são aqui? Nós somos 200 chacras a 3.700, que é a maior... a grosso modo, dá 740 mil por ano. Ele ficou oito anos aqui. Ele poderia... Asfalto que é bom, né? Ele poderia tirar, sabe o quê? 80% dessa verba que a gente pagou, dava ele ter asfaltado 80% do bairro, com o próprio recurso do bairro. E ele não fez, entendeu? Vocês estão se sentindo meio que largado. Largado, largado. E ele alega em redes sociais que eu não acho justo, ele tá mal informado, que em 1995 saiu uma lei, aprovação na Câmara de Vereadores em Londrina, em 19... dia 23 de maio, que a partir dessa data, todos os bairros do loteamento eram obrigados a arcar com a infraestrutura. E antes disso, a prefeitura que arcava. E nosso bairro começou a ser loteado em 1993. Então isso aqui é dever da prefeitura. Ele fala que isso aqui é um problema, que a gente tem que procurar a loteadora. Não é justo, não é certo. Ele tá mal informado. Vocês pagam imposto e não vem retorno. E não vem retorno. E eles são obrigados, é direito nosso, dele fazer esse asfalto aí. O pior é que a sequência aqui na estrada da Perobinha veio uma nhaca pra vocês. Também, é, também é outro problema. Aqui tem muito problema de acidente. Por quê? Porque não reduz velocidade, não tem retorno de velocidade, não foi duplicada. Entendeu? Tudo isso aí... Fala solto na pista. Infelizmente, é o que você viu esses dias aí. A guerra maior de vocês, por isso vocês estão fazendo esse protesto aqui, é tentar o asfalto. É o asfalto. Porque através do asfalto vai vir outras benfeitorias, entendeu? Além disso, tem outros, várias, várias, outros tipos de... Uber não entra quando chove, ônibus é três vezes por dia só, três horários por dia. A coleta de resíduo é duas vezes por semana. Pô, pra quem paga 3.700 reais, não é justo. Vocês resolveram fazer esse protesto aqui? Pacífico. O protesto passivo, não, vamos tirar o direito de ninguém de ir e vir, não, não temos esse direito também. Fecharam asfalto? Nada, nada, não queimamos pneu nem nada. Tá todo, tá aqui um terço dos moradores que estão aqui pra mostrar pro prefeito que não é do jeito que ele fala e pensa. Agora ele tem que se virar também, né, pra ver o que faz pra vocês. Sem dúvida. O dinheiro todo ano é pago, o IPTU. Agora tem que dar o retorno. Tá acabando o mandato dele já. Não vai ter asfalto nessa. É, eu acredito que não, mas quem vem aí, né, quem ele tá apoiando e tudo, já fique sabendo que nós não vamos desistir e nós vamos procurar o nosso direito, entendeu?